Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Rafael São Severino aqui, mais um vídeo Então gente, nesse vídeo muito especial, vou mostrar pra vocês imagens que eu acabei de receber do nosso cliente Rivelino daqui de Recife Que está em quarentena com seus cães lindos, comprado aqui no nosso caninho São Severino É o ômega e a beta do Espaço Topelga Malinois, lindo, bem encarvoado, do jeito que a galera gosta Saca só os vídeos que ele mandou pra mim brincando com ele Gostaria de agradecer, obrigado irmão por cuidar tão bem desses lindos filhotes E aguardo visitar, aguardo seu convite pra ir visitar eles depois de adulto, tá? Pra gente registrar e mostrar aqui o resultado Que eles aqui ainda estão muito novinhos, ainda estão bebezinhos e tal Mas eu ouvi falar que já está querendo mostrar uma tal de guarda natural, é verdade isso? Vamos ver então esse vídeo, lembrando que essa cadelinha aberta que vai aparecer no vídeo Ela é aquela cadelinha, que é filha da minha cadela Randara, que nasceu apenas um filhote Quem acompanha aqui o nosso canal, conhece essa cadela Essa cadela ia lá pro nosso amigo lá de Natal, de outro caninho Mas terminou indo pro nosso cliente Rivelino Ele correu atrás dela e disse, Rafael deixa ela pra mim Ela vai formar um casal massa com o Ômega e eu quero ela Então eu separei ela pra formar esse casal com o Ômega E eu acho que foi um casamento perfeito Vamos ver as imagens Antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Mandar o like e o comentário de sugestão Ah, se quiser, entra lá em contato no WhatsApp do Rafael Que está aqui na descrição do vídeo E manda imagens do seu filhote que você comprou aqui no caninho Não faça aqui nem um Rivelino Porque eu quero editar um vídeo bem bacana E postar aqui no meu canal no YouTube Pra que todos possam ver o seu filhote Beleza? Tamo junto, vamos ver as imagens agora da Beta e do Ômega Gente, olha o drive desse sugestão Os filhotes Ômega e Beta Comprado aqui no caninho São Severino Esta outra cadela muito bonita também Por sinal, não foi comprada no nosso caninho Mas queria dar os parabéns ao Rivelino Por cuidar tão bem dos nossos filhotes Tenho certeza que Ômega e Beta vai dar o que falar Vai ter o resultado que ele procura Parabéns Parabéns A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura Meu nome é Rivelino E aqui tá os dois cachorrinhos Que eu comprei a Rafael Aqui é Beta E aqui é Ômega Dois cachorrinhos top, mano Ó O que é que eu tenho pra falar dos cachorros? A raça em si é perfeita Os cachorros são animais O cachorro com 5 meses, no caso de Ômega Com 5 meses ele já tá mostrando a guarda Já lata quando chega a gente no portão É um cachorro que não deixa de nada a desejar Eu passo com ele Ela toma de mira, ela diz que é bonito O cachorro é demais E a pequenininha, a Beta Tá no mesmo caminho Também tá mostrando que vai ser uma cachorra Boa de guarda também Tchau 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 Tchau